O meu filho, Flintlockwood, sempre adorou inventar coisas. X-Burger! Às vezes, as invenções dele eram o máximo. Mas às vezes... Bom, nem tanto. Socorro! 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 Tivemos que sair de Boca da Maré e deixar todas as sobras. Mas quando nós voltamos... Cuidado! Cuidado! Vimos que as sobras eram mais que um prato cheio. Eu não acredito que a minha máquina tenha criado tudo isso. São camaranzéis? Olha, mosquito orada. Essas lanchetuzas estão com uma cara ótima. Rony! É de fazer até um homem feito chorar. Mas esse homem aqui, não. Volta já pra dentro, lágrima. Este ano... Você ouviu alguma coisa? O que foi aquilo? Um tacodilo supremo. Salvar o mundo... Aguenta aí! Morou pirado na direção! Não vai ser piquenique. Temos que desligar a máquina antes que os comida animais saiam da ilha e invadam o continente. Nós só precisamos atravessar o pântano do café da manhã antes de esbravar a selva dos comida animais e escalar a montanha de baladura. Boleza. Tá chovendo hambúrguer. Olha só isso! Não encosta! Deixa isso aí! Fala sério! Breve em 3D Bairro 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 Obrigado.